Você já parou para pensar que a maneira com que nós humanos fornecemos o alimento para os nossos cães pode dizer muito sobre o seu dia a dia, comportamentos, a maneira com que eles levam, a rotina deles? Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco mais sobre esse tema, que é a alimentação da forma correta como que a gente deve interagir com nossos cães, qual é a hora correta, a maneira correta de distribuir essa alimentação ao longo do dia isso porque esse momento é muito especial, tanto para os nossos cães como para nós, humanos e é muito importante que seja feito da maneira correta hoje, um dos maiores problemas que a gente encontra em relação à alimentação são cães que não respeitam muito bem uma rotina alimentar tem muita ansiedade e vontade de comer de uma vez só passando até mal, possessividade em relação ao pote de comida e a ração e até cães que não tem vontade de comer então para isso eu fiz esse vídeo que é para mostrar para vocês como auxiliar o seu cachorro a entender que esse momento do dia é muito importante e que deve ser realizado com muito carinho e respeito Fica! Então o primeiro passo para se acertar esse horário, para ter uma alimentação, uma rotina alimentar muito boa é ajustar os horários do seu dia a dia com os do seu cachorro ou seja, quais horários você realmente vai poder dar essa alimentação lembrando sempre que o ideal é não deixar a alimentação à vontade isso não é natural, os cães não tem alimento o dia inteiro à vontade isso é muito prejudicial tanto para o comportamento quanto para a fisiologia dos nossos cães então, primeiro passo, acertem muito bem essa rotina horários para alimentar café da manhã, almoço, janta a Texas e a Nevada se alimentam duas vezes por dia sempre no café da manhã e a janta outro ponto importantíssimo a maneira que a gente vai fornecer esse alimento para os nossos cães se você vai pedir para eles esperar se você simplesmente vai colocar a comida no pote eles já vão tentando comer logo da sua mão então, estabelecer um certo limite e um respeito por esse momento que você vai realmente dar a comida para o seu cachorro colocar o potinho dele no chão ou colocar o alimento dentro do seu pote deve ser muito respeitoso com muita calma e que o cachorro perceba que ele tem que se acalmar para poder comer bem hoje no mercado vocês podem encontrar até objetos potinhos especiais para tranquilizar um pouco o cachorro na hora de se alimentar para não comer tudo de uma vez e são ótimos por tempo limitado mas o mais importante é que você consiga colocar o seu cachorro numa posição de calma senta fica espera eu colocar a comida e ok pode comer à vontade outro ponto bem legal de se trabalhar desde filhotinho onde você pode interagir ali com a comida sentar próximo do pote colocar a mão próximo do pote também para que o cachorro entenda que ele não precisa ter possessividade naquele momento que ele pode muito bem compartilhar a mesma vasilha com mais do que um cachorro ou com seu próprio dono e assim os problemas comportamentais em relação a esse ponto vão ser resolvidos desde filhote seu cachorro não vai ter problema de dividir um brinquedo dividir uma caminha dividir a atenção nada disso um dos pontos que eu mais encontro hoje em dia com os meus clientes e com amigos também cachorros que não tem vontade de comer não tem paladar e na verdade não é porque ele não gosta da ração e nem porque ele não tem realmente o paladar claro, podem ter casos iguais a esse mas na grande maioria o cachorro tem alimento em excesso ou em abundância sem ter uma rotina alimentar bem estruturada e ele acaba se alimentando no momento em que ele julga legal ou que ele julga interessante sendo que na verdade é importante que nós donos líderes possamos mostrar para os nossos cães que tem momentos corretos dele se alimentar então coloquei comida no pote dei o comando ok coma e o que é o problema maior nessa história toda? esse comportamento se repete no dia a dia ele brinca a hora que ele quer ele sobe no sofá a hora que ele quer ele destrói um objeto a hora que ele quer então para diminuir um pouco esses outros comportamentos a rotina alimentar é muito importante perfeito pessoal então espero que essa dica também ajude vocês aí na rotina e no dia a dia dos seus cães e que vocês consigam colocar em prática com muita tranquilidade lembrando sempre repetição, paciência e atitude tudo vai dar certo e claro pessoal não se esqueçam de se inscrever aqui no canal seguir a gente lá no Instagram que tem bastante conteúdo legal também para vocês e acompanhar a gente no Facebook também claro deixe um like nesse vídeo também é muito importante para o crescimento desse canal e também compartilhe ele com seus amigos vocês podem ter muitos amigos que sofrem com esses probleminhas em casa também certo? então é isso aí espero vocês no próximo vídeo aqui do canal pessoal tchau tchau tchau